Evergrande é uma incorporadora chinesa que vem apresentando problemas há algum tempo e a gente viu hoje ela sendo impedida de emitir novos títulos, então Evergrande não está conseguindo emitir novos títulos de dívida por conta de uma investigação em uma das suas afiliadas. Isso bateu mal ali no mercado chinês, principalmente porque aumentou as preocupações em relação ao mercado asiático e ao mercado imobiliário asiático. O mercado imobiliário é um mercado que impulsiona bastante o setor de commodities, então já era esperado que esse movimento ali atrapalhasse a nossa abertura aqui, que é o que está acontecendo e a gente vai falar isso depois. Mas logo pela manhã a gente viu ali principalmente o minério de ferro caindo em Dalian na China, a gente viu também essa preocupação com o setor imobiliário trazendo as bolsas para baixo, principalmente ali as bolsas mais ligadas à China. E quem liderou hoje as quedas, vou colocar aqui na tela para vocês, foi o Hanseng. O Hanseng é onde, na verdade, a Evergrande é negociada. A Evergrande hoje caiu 22% só no dia de hoje e isso puxou o Hanseng para baixo, 1,82%. O Hanseng já é uma bolsa mais volátil, já é uma bolsa que responde mais ali a movimentações de juros e ainda teve esse movimento aí puxando ela para baixo. Então, um dia aí negativo nas bolsas asiáticas de uma forma geral. O Nikkei conseguiu ali ficar um pouquinho positivo, mas na maioria das bolsas o movimento foi esse. Foi realmente mais negativo mesmo. E a gente teve um outro problema aí também, que foi a Ocean View, que também teve ali problemas com as suas negociações fora ali, também uma incorporadora chinesa fora da China. Então, aqui a gente vê esse setor imobiliário agora tendo essas dificuldades para sair desse cenário endividado, desse cenário de maiores realmente dificuldades com as suas negociações. E isso acaba impactando todos os mercados de uma forma geral por conta aí dessa demanda por commodities. E isso acaba impactando todos os mercados.